A Ocide vai solicitar a suspensão da agenda da sessão parlamentar de julho, o projeto de resolução relativo à suspensão do mandato do deputado Amadeu Oliveira. João Santos Luiz afirma que ainda não foram cumpridos os requisitos para levar esta matéria para a sessão plenária. O líder da Ocide explica que o deputado Amadeu Oliveira respondeu por escrito à notificação da Assembleia Nacional sobre a suspensão do mandato, mas antes de levar o projeto de resolução para discussão em plenária da Assembleia Nacional, há outros passos que devem ser seguidos. A Comissão Permanente da Assembleia Nacional terá que reunir, terão que reunir, terão que elaborar um parecer ou então remater a resposta do deputado à primeira comissão para a elaboração do parecer e depois remater a plenária para a votação. Nós queremos crer que o agendamento não cumpriu ainda, infelizmente, todos os requisitos. Por isso, a Ocide vai solicitar a retirada da agenda da última sessão parlamentar de julho o projeto de resolução relativa à suspensão do mandato do deputado Amadeu Oliveira. Entretanto, João Santos Luiz afirma que o ponto poderá ficar na agenda se os deputados da maioria decidirem mantê-lo. Saindo Amadeu Oliveira, o líder da Ocide, entra como deputado. É uma possibilidade, porque eu sou, portanto, o quinto da lista. É uma possibilidade, mas ainda nós não pensamos nisto. É uma questão que cabe também à comissão política do partido. Agora é aguardar para o início da última sessão plenária da Assembleia Nacional deste ano, prevista para as nove horas desta quarta-feira, para saber se o pedido de suspensão do mandato do deputado Amadeu Oliveira é discutido ou não.